Está estudando para o concurso do TSE Unificado? Está estudando Direito Eleitoral e sabe que precisa dar uma reforçada? Se você quer ter um material que te ajude a chegar competitivo ou competitiva na data da sua prova, que transmita segurança e, principalmente, conhecimento, fica até o final desse vídeo que hoje eu tenho uma indicação para você. Vamos lá? Olá, Thais Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu trouxe para você um material que eu tenho certeza que vai fazer total diferença no seu processo de preparação, principalmente nessa reta final para o concurso do TSE Unificado. Eu trouxe para você aqui a indicação da lei bisurada do Código Eleitoral. Mas, Thais, como seria isso? Seria o Código Eleitoral com comentários? Não, não apenas isso. Eu trouxe para mostrar, vocês sabem que eu gosto de mostrar. Estou trazendo aqui primeiro o sumário para vocês entenderem como é que é organizado esse material, que é da LS Concursos. Nós temos aqui a primeira parte e nessa primeira parte vão ter as informações iniciais, vai ter a parte dos títulos, vai ter toda a organização e estrutura. E aqui você vai perceber, depois das informações iniciais, que a gente já começa com a parte primeira na introdução. Aqui você tem o artigo primeiro, já com a sinalização de algumas palavrinhas, algumas expressões, algumas informações que você precisa dar mais atenção. Aquelas que você pode, inclusive, se confundir, que a sua banca Sebrasp pode fazer uma certa troca. E é aqui que você precisa apurar o seu olhar para saber exatamente no que focar. Nós temos aqui o artigo primeiro que vem com o comentário da natureza e da estrutura do Código Eleitoral, porque, sim, pode vir uma questão que seja mais teórica e menos, digamos, que prática. Então, aqui você tem esse comentário. No artigo 2, nós também temos comentários e você vai perceber no material o tempo todo que ele vai fazendo pequenas correlações, inclusive com outras leis. Correlação com o direito constitucional dentro da CF88, correlação com outras leis que dizem também no direito eleitoral. Até aqui quero mostrar para vocês no artigo terceiro. Quando fala da elegibilidade, vai fazer a correlação com a lei da ficha limpa, que é a 135. Então, isso é legal de você conseguir fazer pequenas associações. Vai te dizer quando você precisa. Dá uma olhada lá, por exemplo, no que fala na Constituição, a partir do que está dentro do Código Eleitoral e traz para você algumas orientações, algumas dicas. Percebam que tem sinalizações que são como se fossem obrigatórias para te dar alertas de palavras que você tem que ter um pouco mais de atenção. E além de ter essa organização dos artigos com os comentários, nós também temos a separação aqui de dicas, de bizus, esquemas, mapas mentais e ainda questões desses assuntos que você acabou de estudar para fazer pequenas correlações. Você não apenas tem os artigos bem separados e comentados, o que já seria muito bom. Para além disso, você ainda tem mapa mental, tem dica, tem bizu, você ainda vai ter algumas questões que se relacionam ao tema que você acabou de estudar e isso é muito legal. Tem aqui, por exemplo, a segunda parte que fala dos órgãos da Justiça Eleitoral. A gente sabe que tem um tópico que muito provavelmente vai cair na sua prova e é que vão trazendo comentários que são muito interessantes para vocês. É legal dizer que são dois materiais, bloco 1 e bloco 2, ou parte 1 e parte 2. Trouxe aqui a outra parte que vai falar de eleições, do sistema eleitoral, do registro dos candidatos. Então é super legal você ter esse conhecimento, ter essas informações, tá? É um material que ele é bem robusto porque ele vai trazer de fato para você o que é necessário, o que você precisa e aqui é a mesma lógica, né? A estrutura do artigo com o comentário, se for o caso, fazendo pequenas correlações para você conseguir chegar na prova e a prova sendo mais interpretativa e não apenas fechadinho na lei, facilitar a sua compreensão. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ficar só ali na lei e se restringe, ao contrário. É muito importante que você tenha uma visão um pouco mais ampla da aplicabilidade, da interpretação. E é exatamente isso que esse material vem te trazer. Além de trazer as questões para poder te mostrar como é que esse conteúdo pode ser cobrado na sua prova pela Banca Sebrasp. Por isso que eu achei super legal trazer essa indicação para vocês da lei mesurada. Já vou mostrar para vocês aqui direto no site da LS Concursos um valor super acessível, R$ 29,90. Então, você vai ter acesso a esses dois materiais, tá? Lógico, eu mostrei só uma partezinha, mas você vai ter acesso ao material todo. Esse material aqui tem as explicações aqui, os artigos selecionados e destacados, que foi o que eu mostrei para vocês, os mapas mentais didáticos, as questões vinculadas aos artigos, os comentários explicativos, o formato digital e isso ajuda. Se você quiser imprimir, você imprime. Se você quiser usar no computador ou no celular, você usa. Então, isso facilita muito. Se você se interessou, o valor do material realmente é esse, R$ 29,90, apenas uma vez. Vou deixar o link desse material para você aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica, efetua a sua compra e comece a estudar. Porque nessa prova você sabe que não dá para errar a questão. Uma questão que você erra, você não perde só ela, você sabe que vai perder mais uma, inclusive uma certa. O que a gente tem que fazer? Garantir ponto. Para garantir ponto, a gente tem que estar com o conteúdo afiado. E eu tenho certeza que essa lei visurada vai ajudar muito a conseguir deixar afiadinho essa parte toda do direito eleitoral dentro do código. Se você gostou do vídeo, eu te convido a deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Aqui eu trago todas as informações para você sobre o concurso do TSE e sobre diversos outros concursos da área de tribunais. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e aproveita. Clica no link e já comece a estudar pela lei visurada do código eleitoral. e já comece a estudar e já comece a estudar e já comece a estudar Obrigado.